Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game da vez é esse aí, Gundam Wing Endless Duel do Super Nintendo. É, é o jogo que a gente vai jogar hoje. Esse game foi baseado no anime e mangá da série Gundam, onde tinham robôs gigantes que lutavam com outros robôs e outros perigos para defender a terra. É tipo um exército especial que usava de vez em quando umas naves que se transformavam em robôs para batalhar. Muito maneiro, teve diversos filmes, desenhos, animes e mangás para todo lado que você imaginava. E também teve jogos de videogames, que é o que a gente vai ver hoje, a versão do Super Nintendo, que é uma das mais legais que eu conheço. Vamos lá ver? Vamos embora então. E estamos na tela de escolha dos personagens. Como você vê, cada robô tem um piloto já determinado, diferentemente do que acontecia na série Cyberbots, que esse jogo se parece até um pouco também. Esse personagem lembra até um pouco a King, do King of Fighters. Vamos jogar com esse personagem principal, Wing, que dá nome ao jogo, que me pareceu o personagem que eu me adaptei melhor para jogar. Vamos lá ver? Vamos embora então. Esse game eu deixei para vocês verem ali a introdução da fase, porque ela tem uma curiosidade. Tinha um canal antigo que eu assistia no YouTube, né, chamado Baú Old Gamer. E ele usou essa musiquinha ali do começo que vocês viram, né, como a vinheta do canal, né. Eu achava muito legal essa música e não sabia de onde era essa música, de que jogo era essa música. Até um vídeo que ele chegou e falou, né. O Julinho Rockman, era um canal muito bom, mas anda meio caído, né. Ele começou a trabalhar, tem outras responsabilidades e acabou não dando mais tanta atenção ao canal, por falta de tempo mesmo. Mas era um canal sensacional, que eu adorava. E aí que vocês estão vendo, né, jogabilidade do game aí, ó. Já matamos o primeiro round, né. O jogo é sempre numa luta de melhor de três, né. Como manda a tradição dos jogos de luta, né. E temos três botões, quatro botões. Todos eles, né, dando espadáveis diferentes pra algum lado, né. É um pouco confuso pra entender o layout. O abaixado, um dos botões da chute, parece ser um chute fraco. O outro dá uma espécie de banda. E os de baixo, né, o que seria o A e B, eles dão os golpes que seriam os de soco, né. Mas, por exemplo, você pode dar Roryugui, né, aqui, ó, com qualquer botão. Por exemplo, ó, com qualquer botão ele faz o golpe especial. Magia também, ó, com qualquer botão. Só muda a intensidade do ataque. E menos um pra contra. Esse game tem uma trilha sonora incrível, cara. Muito boa também, por sinal, né. Ele lembra também um outro jogo, né, de Macs também. Os próprios Super Nintendo, né, que é do Power Rangers. Aí eu usando o primeiro especial, né. Ele lembra um pouco. Tinha um Power Rangers do Super Nintendo que você só jogava com robôs também gigantes. Você não tinha... Não jogava com os Rangers na forma humana, né. Era só com os robôs, né, os Macs gigantes. Caramba. Ou os Zord, né, como a gente chama. Como era um chamado. Ah, tô tentando fazer mais emenda aqui, mas... Ah, miserável. Vamos ter enchido a minha barra, né. Tá diminuindo a dia de vida, mas aumentando a de especial. Especial, 2C pra frente, né. Pelo menos é assim que eu tô fazendo. Com o botão X. Pega, segura. Prota um cannon aí. O jogo tem uma jogabilidade muito boa, como vocês estão vendo. Não tem dificuldade alguma pra fazer nenhum tipo de ataque. Seja especial, ou seja um combo, ou emenda. Tudo sai muito facilmente, muito naturalmente. Que é uma coisa muito boa. Um jogo de luta, o principal é o controle, né. Eu penso assim, né. Esse jogo tem excelentes controles, pode ter certeza. Ele é um jogo que foi lançado assim, no finalzinho da vida do Super Nintendo, algo em torno de 96. E é muito bom, por sinal. Esse jogo também, ele não é muito longo. Dá pra zerar ele rapidinho. E é bom pra conhecer outros personagens, ó. Como eu falei, tem muitas semelhanças com outros jogos de luta. Principalmente com o Cyberboats, né. Ou talvez o jogo que mais se aproxime, que ele mais se aproxime, né. Mas tem as suas particularidades também. O problema aqui, é que a barra de especial acabando, você fica impedido de fazer os golpes especiais básicos, né. Não os especiais que tiram muito sangue. Os especiais normais. Magias. E esses Roryugas que eles dão aí também. E eu tô com uma surra desse cara aqui, malandro. Eu sinceramente não pesquisei, cara. Se quando a barra tá vermelha, piscando, é possível soltar algum tipo de especial. Provavelmente sim, mas eu não pesquisei. Esqueci de fazer essa pesquisa. Mas é um jogo que dá pra virar de boa, cara. Ele não é tão difícil, não. Ele é facinho de virar. Só não dá mole. Esse robôzinho aqui tá parecendo que dá trabalho, né. Tá dando um bom trabalho pra ganhar ele. Aí, o especial dele que tira o meu. O combo também tira muito pouco, né. É bom por um lado, né, pra render a luta, mas... No meu caso aqui, eu precisaria que traça um pouco mais pra poder ganhar dinheiro com mais facilidade. Caramba, hein. Shin Shoryuken. Caramba. Ele ainda tá um golpe de corpo. Ah, ele passa por dentro, cara. Ah, sacanagem. Vamos continuar, né. Na primeira vez que eu joguei ele, eu virei, cara. Eu não sei o que aconteceu dessa vez aqui agora. O bicho não deixou. Resolveu que não ia ganhar ele. Tem que lembrar do outro... Ah, eu tinha esquecido desse golpe aqui, cara. Esse golpe aqui é o Salvador. É igual o Burneco do Terry, do Fatal Fury. Tira muito sangue. Ah, miserável. Vou parar pra ser preso, hein. O ruim que quando a energia tá baixa, você não consegue soltar nesses especiais básicos aí. Ah, miserável. Que isso, mano. Vou ganhando a sorte, cara. Sai sacudindo tudo aqui. Pra não perder. Ele tá com vontade de brigar mesmo, né, cara. Malvado. Tem que ir acertando golpes normais nele pra ir enchendo a barrinha de especiais. Cara, eles dão ruim até no alto, cara. Parece até máquina pirata de Stick Fighter. Tem que ir acertando golpes normais nele pra ir enchendo a barrinha de barra, assim. Ah, maldito seja. Isso. Miserável. Só na... Três... Duas bandinhas fracas e uma forte. Bom que tem, né? Esse... Esse Shen Combo, né? Uma espécie de Shen Combo aqui. Mais simples, igual a do Shifter Zero. Bem legal. Como eu disse no começo, né? Esse jogo, ele... Cada piloto já está associado a um robô, né? Direto. Você não tem como escolher um robô e um piloto diferente. Como era em Cyber Boss, né? Já dava uma certa variedade. Já mudava algumas coisas, né? Na história. Ai. Pô, é brincadeira. A gente vai escapar assim, né? Que isso? Pula e ele me joga. Pula e ele me joga. Mas acertou. Que miserável. Vamos lá. Agora vai. Isso. Ah, não. Para de me jogar. Isso. Pega tudo. Uh, pega no chão. Maravilha. Ah, maldito. Tem um lance ali que aparece. Parece um escudo na minha frente, mas não é. É a mira do inimigo. Ele cola ali a mira em cima de mim e depois dá um disparo, né? Como vocês verem. Ali, ó. Aconteceu comigo também, ó. Mas eu sinceramente faço meio aleatoriamente. Às vezes funciona. Tanto fazer algumas coisas aqui, funciona. Às vezes não. Ah, ele sempre me joga, cara. Ah, ganhando a sorte ali, maluco. Pela ação da banda. E vamos lá. E vamos nós. Só não pode ficar me jogando, cara. Como ele está fazendo. Que isso, cara? Ah, deu especial, ó. Sem querer. Pena que não pegou, né? O cara defendeu tudo. Desgraçado. Pega. Dá pra arrebentar ele no chão aí. Ah, maldito. Isso aí. Duas bandinhas. Duas ou três bandinhas. Ah. Só assina pela ação, maluco. Os bichos são ladrão, cara. E aí? Tal Gizzy. Será que tem algum parentesco com o Gizzy Howard? Faltou uma corrigida no alto nesse jogo aqui, cara. Caraca. Vamos lá. Três. Isso. Uou. Pega. Isso. Ah. Uma coisa que faz falta aqui é uma voadora para baixo, maluco, em pé. Ah, miserável. O miserável ia ganhar. Eu ia ganhar, cara. Ficou distante da minha banda. Maldito, cara. Vamos pegar logo isso aqui. Ih, que é isso? Eu gostei. Pena que eu nem sei o que eu fiz. Poru aqui no alto, será? É. Maneiro. Ai, que é isso, maluco? O pilão do Zangief no alto. Pega, não pegou, cara. Pegou. Consegui de longe, hein? Olha só a facada de longe ali. Isso é chato, maluco. Agora é, ó. Agora é a Vera. Isso, tirou o máximo que eu puder. É, no especial. Ah, que ele defende, cara. Ah. Boa. Caraca, ele usa de tudo, maluco. Até a pistolinha ele sacou ali pra cima de mim, maluco. Desgraçado, cara. E agora, ó. Mercúrios. O outro anterior já parecia meio que um chefão, né? Pela dificuldade dele. Um vez aqui agora. Pô, esse aqui, cara. Esse especial não... Às vezes sai sem querer, cara. Ele é dois de tempo atrás pelo que eu tô fazendo aqui. Pelo que eu tô descobrindo aqui. Descobriu não, né? Fazendo às vezes na sorte. Caraca. Storm. Esse jogo, ele lembra até jogos de luta da Capcom, né, cara? Ele tem muita coisa de... Inspiração de jogos. Jogos de luta da Capcom. Esse tech foi produzido pela Capcom mesmo. Visual. Especiais, né? Bem parecido. Caramba, aí. Igual o X-Men agora também. O escudo de força do cara. Ah, malandro. Que isso? Caramba, isso aí é mistura do chefão final do CyberBot com o magneto do X-Men, cara. Miserável. Caraca. 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 Meu Deus. Devagar. Deixa eu bater, né? Ele bate... Ele tem antiaéreo. Tem tudo, cara. Miserável, cara. Caraca. Não dá não, parceiro. Não dá não. Dá pra inventar com ele, não. Caraca. Especial da Storm do X-Men. Caraca. Vai ser um Edgar Ex, hein? E vamos ver se agora a gente tem mais sorte. Caraca, nada pega nele, cara. Nem o macetinho da banda, cara. Ele quer aceitar. Aí. Mas ele dá a dele. Não dá pra fazer nada, maluco. Ele é muito ladrão. Caraca. Como é que eu vou ganhar esse cara, maluco? Ah, eu não consigo pular em cima dele, porque ele tem esse antiaérico. É só nessa banda aqui mesmo, parceiro. A única coisa que ele tá aceitando. Isso de vez em quando, também. Ah, não faz especial não, maldito. Caraca, tem que ficar só na apelação mesmo com ele, cara. Tem que dar sorte de pegar o... Esse barneco do Perry aqui, né? Ah, e não dei. Aí, irmão. Pega de longe isso aí dele, cara. Esse ataque dele. Isso. Não pode chegar muito perto dele. Caraca, na sorte, maluco. Mandei, parceiro. Pra ver o que ia dar. Pegou. Oh, chatinho ele, malandro. Vamos lá. Mais um, vamos ver se ela é um menininha ladra também, né? É muito bom quando pega os três hits, cara. Essa espécie de barneco dele aqui. Ah, mentira, maluco. Deixa eu fazer alguma coisa, né? Caraca, maluco. Só tem bicho grabo aqui nesse troço. Vamos lá. Não quero fazer o Rorug no alto, não. Ela é chata, maluco. Pega os três, isso. Vamos pegar os três, cara. Vai ficar bonito. Joguinho... Tira tirando, maluco. Isso é um chato, maluco. Isso é assim, ó. Isso, ó. Consegui tirar o especial dela. Desgraçada. Cai. Isso. Maldito. Não era isso que eu queria fazer, mas... Pelo menos, tira um pouquinho, né? Pega a banda. Pega a banda. Isso. Caramba, na cagada. Essa foi na cagada mesmo. E vamos seguindo. Vamos continuando. Não sei até onde. Já comecei a fazer um arremesso. O jogo tem muito golpe, cara. Isso é um mérito dele, cara. São muitos golpes. Como o cara escapa a Guiné, também. Miserável, cara. E pelo que eu tô vendo, eu tô enfrentando o meu clone, né? Meu clone malvado. É o mirror match desse jogo aqui. Engraçado com o especial não, maldito, cara. Pô, comecei tão bem a luta, cara. Pô, cara. Que sorte. Tinha começado tão bem a luta, né, cara? Sempre fazendo um arremesso aéreo do sub-zero no alto. Sub-zero não, do Scorpio no alto, né? Muito bom. Depois que comecei... Ah, não. Agora começou ele a roubar, ó. Não consegui dar nenhum rolio de ali. Ah, tá no glory, maluco. Pô, tá dando mole, cara. Isso! Isso, um glory. Isso! P***. Maluco, ele fez isso mesmo, cara? Caraca! Chope-lou, maluco. Estava apanhando e mandou um especial. Caraca, maluco. Muita vontade de viver mesmo. Caleceu. Ah, maluco, que isso. Ele jogou pra frente, depois correu pra jogar, maluco. Nem em morto-combate, eu vi tanta roubadeira assim. Pega, pega, pega. Luba. Deixa eu fazer o especial, maldito. Pô, tem que ser só assim na banda mesmo, maluco. Se sair disso, a gente rouba, maluco. E agora? Será que é o último? Eu não me lembro quem era o último chefe desse jogo. Tem um tempinho que eu joguei ele, né, cara? São muitos jogos de luta que eu tenho, cara. E eu realmente não me lembro, cara. Quem era o último chefe desse jogo aqui. Tem um tempinho que eu joguei ele. Mas eu lembro que eu virei, senão eu continuei. Na primeira vez que eu joguei aqui. Eu até imaginei que era fácil o jogo, né? Me enganei. O jogo não é fácil. Porque eu tinha dado uma sortezinha, não sei como, né? Coisa rara. Eu vou dar sorte esse jogo. Caraca, eu tirei o especial dele, irmão. Que o meu. Ah, pega a banda. Cara, ele dá a voadora dele. Pega isso. Combo corrente. Do Darkstalker. Se joga até as músicas se parece com as músicas dos jogos da Capcom, bicho. Tipo Cyberboot, Darkstalker. Elas lembram bastante. Sem brincadeira, sem brincadeira. Será que tinha alguém da Capcom nesse jogo aí, cara? Depois é bom dar até uma conferida, né? A gente tinha algum produtor, né? O sonoro, o gráfico, né? Bomba. Bombinho. Do inferno. Não tem nada pra perder? Então eu vou tentar tudo agora. Ai, caraca. Que isso, mano? O pessoal, o campo de força com bola jogando em cima de mim. Caraco. Difícil, hein? Difícil, hein? Esse personagem me lembra um pouco do X-Men também, né? O Omega Red, por causa da corrente ali na mão, né? Nossa, mãe, que combo é esse, mano? Deixa eu respirar. Olha, nem o nascente do Banda não funciona com ele, não, hein? Caraco. Só com muita sorte eu vou pegar esse cara. Só com muita cagada. Tô falando, cara? Caraco! E na sorte, mano, fui dar uma Banda atrás dele, aquele Burn Echo do Terry. E aí, ó, no sufoco, né? Mas foi, malandro. E aí, galera, com o final do game, né? Eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não tá inscrito, se inscreva no canal também. E não esqueça de deixar nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, tá bom? Lembrando que essa série, 2D on Fight, é só pra jogo de luta, tá bom? Então é isso aí, galera. Eu vou me despedindo de vocês. Agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho